farofa de cebola uma delícia crocante apenas dois ingredientes farinha de mandioca e cebola uma ótima opção para acompanhar churrasco feijoada ou então se você tiver cortando a carne né uma farofa bem gostosa sem carne vamos aprender vou cortar três cebolas médias em tirinhas então primeiro corto no meio depois corto as meias cebolas em fatias fininhas dá para cortar em cubinhos também se for a sua preferência mas eu gosto de ver as tirinhas de cebola na farofa ficam uma aparência interessante além do mais conforme ela vai fritando tem que fritar bastante dourar bem eu acho que as tirinhas ficam mais homogêneas do que em cubinhos que pode fritar uns mais do que os outros tá vou colocar óleo na frigideira antiaderente pode ser óleo pode ser azeite da sua preferência eu vou usar esse óleo que é saborizado também desse potinho tem alho picado lá no fundo bastante alho picadinho e eu jogo óleo em cima e deixo saborizando com passar dos dias esse óleo pega o sabor e o aroma do alho então isso aqui é uma sugestão até pra você fazer na sua casa olha que legal aí eu coloco um pouquinho desse óleo aromatizado e saborizado e vou colocar uma colher de margarina pode ser manteiga também conforme a sua preferência coloco a cebola nesse óleo aquecido e dá uma mexidinha para espalhar pela panela vai soltando já a os elos né da cebola deixando as tirinhas soltinhas aí eu coloco uma pitadinha de sal essa pitadinha de sal vai ajudar a cebola a começar a desidratar e aí eu vou mexendo e organizando o ideal é que ela fique no centro da panela tá essa cebola vai ficando toda no centro da panela e você só fica observando se as beiradinhas não estão queimando vai demorar mais ou menos uns 10 minutos para atingir a cor dourada não precisa ficar mexendo é só manter a cebola toda unida no centro da panela e tem que ficar atenta para que as beiradinhas não comecem a queimar e depois de cinco minutos a cebola tá assim translúcida já reduziu mas ainda não é o ponto ela tem que ficar bem dourada e depois de oito minutos reduziu ainda mais já tá com um pouquinho de cor mas ainda não é o ponto nesse ponto em que a cebola está começando a pegar cor é bom dar uma acompanhada para não queimar e mexendo gradativamente depois de 11 minutos agora eu abaixei o fogo e tem que intensificar agora a mexida mexendo 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 para não queimar até chegar na cor dourada totalmente dourada agora que a cebola atingiu a cor dourada é esse tom que tem que ter eu coloco um pouquinho de alho triturado deixo o alho dourar um pouquinho e em seguida vou acrescentar duas xícaras de farinha de mandioca crua mantenho o fogo ligado fogo baixo e por uns três minutos vou mexer essa farinha até ela ficar crocante torradinha e nesse ponto a gente começa a temperar a farofa então vai colocar sal eu coloco açafrão páprica picante pimenta do reino e pimenta calabresa vai muito de gosto cada um vai colocar os temperos de sua preferência provar o sal antes de finalizar a farofa e aí a gente vai mexendo para agregar bem o tempero vai dando a torradinha né na farinha até atingir o ponto e a cor desejada agora é só corrigir o sal e a pimenta a gosto ela já tá pronta e aí quem quiser pode colocar também um verdinho um cheiro verde picadinho cebolinha picadinha fica muito bom tá eu vou servir a minha dessa forma como ela está aqui essa farofa fica muito saborosa muito saborosa é um acompanhamento perfeito inclusive no dia a dia para suas refeições eu espero que você tenha gostado vou deixar duas sugestões de vídeo para você dar uma olhadinha tá bom um beijo grande para você e até breve e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma